Oi, eu sou a Carol Esprista, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda, um quadro onde eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um Kajuda por aqui, e a primeira pergunta é da Jéssica Rocha. Cortineiro iluminado ainda está na moda? Sim, cortineiro iluminado ainda está na moda. Eu acho muito legal, muito chique, muito elegante a gente trazer iluminação para a cortina. E principalmente, quando a gente traz ela do teto ao chão, ela já deixa um ambiente muito elegante, muito chique. E quando você coloca uma iluminação lá na pontinha dela, fica mais ainda. Um exemplo aqui para vocês é essa sala de jantar, que tem uma porta, então eles colocaram uma cortina ali, e ela tem o cortineiro iluminado, que é esse corte acima do gesso para a cortina, ela encaixar lá em cima e eles colocam uma fita de LED. E ele parece que acompanha também esse rasgo de iluminação que tem ali na sala de jantar. Então, está acompanhando a iluminação, ela está trazendo um charme diferente para essa decoração. Aqui um exemplo de quarto para vocês, um quarto minimalista, extremamente aconchegante, e que ele traz uma cortina na parede toda, um tecidinho de voal lindíssimo, com um cortineiro iluminado, que deixou tudo ainda mais lindo. A próxima pergunta é da Fátima Carvalho. Olá, Carol, tudo bem? Você não trouxe nenhuma mesa de vidro, já não se usa mais? Obrigada! No vídeo do último domingo, eu trouxe encaixadinhos de sala de jantar com mesa e cadeira. Eu não trouxe nenhuma opção de mesa de vidro, porque não está se usando mais, não é porque está fora de moda, é porque a mesa de vidro, gente, ela é muito mais frágil. Então, as pessoas, elas estão dando prioridade a trazer uma mesa que não tem o tampo de vidro, hoje em dia, para não correr o risco de bater, de quebrar, né? O máximo são aquelas mesas que têm a base de madeira e vem um tampo de vidro por cima da base de madeira, né? Então, o pessoal quase não está produzindo mais mesas de vidro, exatamente porque ela é uma mesa mais frágil. Mas ela não está fora de moda, ela não está feia, nada disso. É que, realmente, a produção já não é tão feita mais exatamente por esse empecilho. Mas ela fica, sim, lindíssima na decoração. Então, se você estiver aí na sua casa ou pretende comprar uma, pode comprar tranquilamente. Um exemplo aqui, num estilo borrochique para vocês, essa sala de jantar com a mesa retangular, os pés dela são de madeira e as cadeiras na leda ficaram lindíssimas. E aqui, um outro exemplo de uma mesa redonda, muito bonita, num estilo mais contemporâneo, com cadeiras de madeira também. Ficou lindíssimo e deixou um ambiente muito leve. A próxima pergunta é de um membro da nossa turma da decoração. E ela fez essa pergunta em cima de um vídeo que nós temos lá na turma da decoração. A pergunta é da Cris Janiaski. Quantos estilos de decoração existem? Beijos no coração. Bom, gente, não existe um número exato de estilos de decoração. Por quê? Existem estilos de decoração cruz. Cruz o que é? Estilo industrial, estilo rústico, estilo clássico, enfim. Existem também as misturas de estilos de decoração. Então, tem a mistura do estilo moderno com industrial, o estilo rústico com o minimalista, enfim. Existem várias misturas de estilos de decoração. E os estilos de decoração também têm leves modificações conforme a região que você mora também. Então, existem alguns países que usam o estilo de decoração de uma forma diferente do outro. Até pelos móveis também que tem em cada país, né? Tem móveis que tem lá na Europa que não tem aqui no Brasil. Então, não tem como a gente seguir um estilo perfeitamente igual o deles. E assim vai. E também existem estilos de decoração que as pessoas dão vários nomes diferentes. Teve uma pessoa que comentou aqui, Ai, Carol, fala sobre tal estilo. Eu não lembro qual que é o nome. E eu fui pesquisar esse estilo que eu nunca tinha ouvido falar. E ele é basicamente um estilo provençal, só que com outro nome. Então, acontece muito isso. Por isso, não tem uma quantidade de estilos de decoração definida. E eu trouxe aqui um exemplo pra vocês verem. Essa imagem aqui é um estilo industrial. É um estilo loft industrial, né? Ele tem o sofá de couro, ele tem a parede de tijolinhos, ele tem muito ferro. Então, ele tem todas as características do estilo industrial. E essa segunda imagem, ela também é o estilo industrial. Só que ela tá dentro de um apartamento. Então, a gente acaba trazendo coisas diferentes pelo estilo do ambiente também, né? Nesse caso aqui, eles trouxeram azul, trouxeram vermelho. Mas tem as características do estilo industrial. Como o estilo das cadeiras, da luminária, a forma como foi feita a iluminação, quadros, enfim. Tem várias coisas que remetem ao estilo industrial. Só que ele é um estilo industrial moderno. Que ele traz muito do estilo moderno junto com ele também. Tudo isso eu explico lá na turma da decoração. Eu tenho um vídeo falando só sobre misturas de estilos de decoração. E eu tenho vídeos sobre cada estilo de decoração ainda falta. Eu vou trazer mais ou menos uns 10 estilos de decoração lá na turma da decoração. Mas nós já temos uns 5 vídeos por lá. Então, se você quer saber melhor sobre estilos de decoração, quais são as características, paletas de cores, quais estilos se combinam melhor. Na turma da decoração você vai aprender tudo isso. E tem muito mais conteúdo por lá. Além da gente trazer muitos outros benefícios também. Então, se você quiser fazer parte da turma da decoração, é só acessar o link que tem aqui na descrição. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever. Porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira. Eu duvido você encontrar um outro canal aqui no YouTube de dicas de decoração com mais vídeos que o nosso por semana. E aqui na descrição do vídeo, nós temos vários links importantes pra vocês. Como consultoria, K-Express, Turma da Decoração e o nosso grupo lá do Telegram de Caixadinhos. E a última pergunta é da Aedil Carvalho. Gostaria de saber se o revestimento da cozinha pode ser igual o do banheiro. Adoro seus vídeos. Muito obrigada. E sim, por quê? Hoje em dia não existe diferença de revestimento pra qualquer ambiente. Os revestimentos hoje em dia, eles não são marcados por ambiente como era lá em 2000, até 2010 mais ou menos. A partir de 2010, 2015, os revestimentos, eles começaram a ser revestimentos mais lisos, com cores mais leves e que eles poderiam ser usados em qualquer estilo de decoração. Inclusive, hoje, se vocês forem procurar, não existe azulejo e piso. Existe apenas revestimento. Esse revestimento pode ser usado tanto no chão quanto na parede. Então, não tem diferença como antigamente tinha. Antigamente, o piso do chão era quadrado, o azulejo da cozinha era retangular. Hoje, não. A maioria é quadrado. Claro que existem alguns revestimentos que são realmente pra parede. Por exemplo, um revestimento que tem uma textura bem grossa, um revestimento que ele tem algum 3D. Não tem como colocar no chão, né? Mas eles são revestimentos pra pequenas paredes. A gente não coloca em um ambiente todo, né? E também não tem como se fosse aquelas faixinhas com desenho de cozinha ou desenho de banheiro, hoje em dia, mais. Então, sim, você pode usar o mesmo revestimento pra sua cozinha e pro seu banheiro. Inclusive, eu já fiz isso em muitos projetos. Usei um revestimento diferenciado pra parede da cozinha e pra parede do banheiro. Mas eu trouxe um exemplo aqui. Essa cozinha, ela traz um revestimento ali da parede mais marmorizado. Então, eles trouxeram ali um piso cinza. A cozinha ali é um cinza com amadeirado e bancada branca. E o revestimento ali de trás da bancada da cozinha é um marmorizado estilo Carrara. E este banheiro, ele é todo revestido com este mesmo revestimento marmorizado Carrara. Então, ele é nas paredes, ele é no piso, ele é também na bancada. Então, todo esse banheiro é no mesmo revestimento que também foi usado na cozinha. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não, me segue nas redes sociais. Todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.